Olá, meu nome é Nilson Dantas, eu sou o diretor técnico de saúde no Centro de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor da Secretaria da Administração Penitenciária na Coordenadoria Noroeste. Estou aqui para falar sobre a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, na nossa regional. A Coordenadoria de Unidades Prisionais da região noroeste possui cerca de 8 mil servidores que prestam serviços nas 40 unidades prisionais em sua sede. Os servidores e categorias profissionais são estritamente importantes para o funcionamento eficaz das unidades prisionais. Servidores que, muitas vezes, devido à natureza e às condições atuais de trabalho, ficam sujeitos a agressões físicas e psicológicas. Tal quadro, frequentemente, desencadeia em instabilidade emocional que, aliada a sentimentos de ansiedade, angústia, insegurança, pânico e algumas fobias, leva a um número crescente de afastamentos por doenças físicas e somáticas. Com isso, os prejuízos são inúmeros, tanto aos servidores quanto ao Estado. A qualidade do trabalho está ligada diretamente à qualidade de vida das pessoas que ali prestam serviços. Assim, o alcance dos objetivos das instituições públicas depende do investimento que é oferecido aos seus funcionários. Buscando fomentar o desenvolvimento de ações voltadas à qualidade de vida dos servidores, a prevenção de acidentes e a melhoria contínua do ambiente de trabalho implantou-se em 2008 a CIPA. A CIPA é um organismo interno criado na Secretaria da Administração Penitenciária para estudar, planejar e propor medidas coletivas que visam atenuar e até mesmo eliminar causas que possam agredir o bem-estar físico e mental dos servidores. Com o programa de ações focadas no treinamento, integração, motivação e autoestima do corpo funcional, de cada unidade, a CIPA busca melhoria nas relações interpessoais, criando uma rede de resistência às situações adversas e potencializando a resiliência em cada servidor. A partir disso, pode-se fazer uso de um sistema focado na resolução de conflitos que vise o benefício mútuo das partes implicadas, uma vez que a estrutura organizacional depende diretamente dessas relações. Com o intuito de incentivar os servidores a realizar suas atribuições com criatividade, espontaneidade, espírito de equipe, respeito às diferenças e ética, a iniciativa colabora ainda para quebrar os preconceitos e desconstruir o estigma social pelo qual são vistos esses servidores dentro das instituições prisionais do Estado. O programa busca o fortalecimento do conjunto no alcance de metas e objetivos comuns a todos através de ações qualitativas que são desenvolvidas no âmbito das unidades prisionais, focando datas comemorativas e fazendo uso de diversas ferramentas, campanhas e ações de prevenção, como palestras, vivências e workshops. Os resultados alcançados são comprovados quantitativamente através do número de participações que apenas em 2013 atingiram mais de 50 mil. O sucesso da CIPA repousa na capacidade de mobilizar recursos humanos, motivando através da reflexão e do aprimoramento. Os eventos promovidos pela comissão são de grande significância. Eles colaboram para a criação de um ambiente de trabalho ágil, eficiente e salubre, no qual a prevenção de acidentes e o desenvolvimento da qualidade de vida, tanto no trabalho quanto fora dele, são fatores extremamente relevantes. Espero que você tenha gostado dessa apresentação e que ela possa inspirar a multiplicação e o desenvolvimento desse trabalho. Muito obrigado!